Salve rapaziada, eu sou o Boquinha Salve rapaziada, eu sou o Boquinha, tô começando mais um vídeo pra vocês hoje E molecada, seguinte mano, feriado, o que que tem pra fazer no feriado mano? Tem que trabalhar mano, tá todo mundo gravando Mas eu vou fazer um churrasquinho mano, acordamos agora, mó tarde E o seguinte, comprei uma carne muito especial pra fazer esse vídeo Uma carne chamada short ribs Ia fazer esse vídeo ontem, porém, ontem teve várias coisas pra gente fazer Não teve como, a gente foi lá na pista de motocross E o seguinte, olha a carne que eu comprei Só que eu tive que congelar ela, fiquei com medo de deixar ela na geladeira E não dá pra fazer esse vídeo hoje Então, por isso que eu já joguei no congelador ontem Molecada, o short ribs é uma carne muito saborosa Por que que ela... Ah, de novo, Felicinho Molecada, é o seguinte, a carne do churrasco de hoje é um short ribs Carne muito saborosa Por que que ela é saborosa? Porque ela é uma parte do dianteiro da costela junto com a sem do miolo Então, mano, quando alguém falar que a carne fica perto da costela Pode saber que é muito saborosa, mano Esperar pra dar uma descongeladinha aqui E a gente já vai jogar ela ali E molecada, o churrasco de hoje vai ser com esse temperinho aqui, mano Black rub O que que é black rub, mano? É como se fosse um dry, uma areia Que você joga na carne assim Antes de defumá-la, assá-la Do jeito que você quiser fazer a sua carne Você joga antes Faz uma crosta Pra que que serve essa crosta preta aqui na carne? Ela vai reter todo o suco da carne dentro da carne Então vai ficar carne muito suculenta E molecada, vocês devem estar se perguntando O que que é o black rub Que gosto que tem? Mano, vou explicar pra vocês A base do black rub A base do black rub é uma pimenta do reino preto moída Sal E a partir daí tem alho, cebola em pó Colminho, açúcar mascavo Tomilho, curry, pimenta cayenne Enfim, tem muitos temperos aqui Os americanos inventaram esse tempero aqui Pra você sentir uma explosão de sabor Ao comer um churrasco O amargo do carvão Pimenta, açúcar, cebola, alho Mano, você vai sentir todas as sensações de sabores Numa mordida Hoje você vai comer uma carne preta hoje, mano Black rub Ela deixa a carne preta? Deixa a carne preta Porém Porém por dentro Suculenta Muito suculenta É forte, é forte Calma, calma Já tá saindo já Tem um pãozinho de alho aqui também Um limãozinho Churrasqueira Já tá esquentando Na hora que esquentar Na hora que esquentar É pau no gato, moleque Vai ser um churrascão top hoje Top mesmo Molecada Chegou a hora de experimentar Esse tipo de tempero Que eu nunca vi na minha vida Ó, o seguinte Como não tem ninguém aqui Vou fazer o que tem de fazer aqui Daqui a pouco eu volto, tá bom? Mas ó como é que fica, ó Estranho, hein, mano? Esquisito, hein? Mas ó que louco Que da hora Acho que diferente Daqui a pouco eu volto Com a carne preta Só pra vocês terem ideia De como que vai ficar Molecada Vocês comeriam essa carne? Mano, responde aí Nos comentários aí Na minha opinião Ficou bem esquisito, mano A carne preta Assim, ó Mas vamos Pra grelha, tio Vamos pra grelha Vamos jogá-la ali, ó E o seguinte, mano Até tem outra aqui Vou arrancar esse alumínio Que ele já tá Solto Se ele tivesse bem Firminho, firminho, né? Eu ia deixar ele ali Como não tem como saber Que ponto que tá Naquela carne Eu não tenho experiência Com esse tempero ainda Não tenho experiência Com esse tipo de corte Então eu vou colocar Uma com tempero E uma sem Aí quando essa ficar boa Eu vou saber Que aquela também tá boa Mas olha lá Que bagulho louco Por incrível que pareça Molecada Eu experimentei Esse tempero aqui E ele é doce Doce, doce, doce Você tem açúcar nele Vai ser uma explosão De sabores, mano Salgado da carne Suculência Tem alho Tem cebola Pimenta do reino Fábrica doce Mano Vai ser uma explosão De sabor, mano Vou confessar Isso aqui é uma novidade Pra mim Eu sempre via Em foto, em Insta Em vídeos de churrasco Nunca comi Mano Hoje eu vou comer Vamos ver se é top Meu amigo Não quer nem conversa Você quer comer Eu já me senti assim Já Ô Léo Ele queimou o carnal É Chega Olha outra carne É que eu vou fazer Em uma torrada Em uma torrada De carne Tira, porque ela tá pronta Não, ela não tá pronta ainda não Eu falo Acho que você ia fazer churrasco Mas deixa isso acontecer Você vai comer Uma carne Deixa que o bão tá assim Não, assim é Porque assim Em cima ele fica macio E embaixo ele fica Firmado Queimado Olha lá Molecado Daqui a pouco vai sair Uma carne escura Escura Ô Léo Aqui Léo Esse é o famoso Black Rub O que é isso? Ah, é um tempero Que a carne fica preta Vai ser top É um tempero Isso mesmo É o que? É um carvão Mas é mesmo É É como se fosse um carvão Ativo Pimenta Cebola Alho Páprica Açúcar mascavo Açúcar demerara Você não sabe Ele viaja pra Malásia E pega esse Mano, a carne é preta? É, mano Olha lá A carne que é essa Vou pegar um pãozinho Vai pegar Vai pegar Faz Faz Molecado É o seguinte O Léo me deu uma ideia Aqui, mano O que você acha de fazer Um pão de alho Queimado Não, não é queimado É com esse tempero aqui Não sei se vai dar certo Não Não sei, eu acho que vai Mas que vamos fazer Misericórdia Você não sente uma sensação esquisita? Claro que sim Parece que tá jogando terra do jardim Não parece? Nossa, tudo errado isso aí, Boquinha Meu Deus do céu Parece que você tá pegando O meu jardim lá do quarto E colocando E jogando aqui, né? Terra fofa Parece adubo, né? Parece meia misericórdia, Boquinha Tipo um diário Black Hub Nossa Ficou bonito, hein? Tomara que fique gostoso Tomara que fique bom, né, mano? Tomara Olha, experimenta esse... Não, não, não Essa terra aí Não, não, não Não, não, é sério, mano É doce É doce É sério Depois eu compro Mas não, é sério Não, não Ó Nossa, a língua ficou preta É doce Experimenta Experimenta É esquisito, mas... Nossa É bom É bom, mano É sal Não Mais doce É, eu falo que é doce Aí você fala que parece sal Aí eu falo que parece que é doce Você fala que é sal Ninguém vai entender nada Não É bom, né? Não é ruim, não Não é ruim, não? Não, mano Na carne A gente vai tirar a prova hoje Ver se é top mesmo ou não É bom, mano Tá sabendo? Hum, bom, mano Não é bom? Vai ficar top Vai ficar top Moleque, cara Ficou pronto aqui o pão de alho Escolhe um, Rê Nossa, esse aqui tá queimado, mano Não, não tá não Não tá não É assim mesmo Experimenta aí, nego Será? Ah, você primeiro, mano Eu tô com medo de experimentar isso aqui Vai, eu vou experimentar primeiro pra você, então Vai, vai Experimenta primeiro Não, não, pera aí Vou fazer o seguinte Eu e você Vai 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 Hum Doce Uhum Esquisito é, né? Ah, não Tem que ser na carne No pão de alho No pão de alho No pão de alho Olha É muito sabor É muito sabor pra Léo Vem cá, Léo Experimenta aqui Experimenta Eu acho que foi gostoso Porque eu comi aquela hora Mano, uma explosão De sabor De sabor, mano É um Nossa Olha isso aqui É um salgado Um doce no meio Hum Todos os chifres tem feito com ele Diferente, né? Todos O Renato Diz o Renato que no pão de alho Não ficou muito top, não Ficou, mano Todos os chifres tem feito com ele Ficou top, né? Hum Olha que diferente Preto, mano Nunca se fizer no churrasco Assim, ó Eu só vou comer mais Porque o menino vai experimentar Tá Dá outra aqui Pega outra Esse aqui foi o preto também, Boca? Não, não Esse é esse mesmo Ah Tá aqui embaixo É porque você passou? Eu passei só embaixo Ah, entendi Você queimou só um pouquinho? Só um pouquinho Olha, cara Daqui a pouco tá saindo a carne ali, ó Vamos ver se vai ficar top mesmo Você sabia que a carne já não pode Tipo assim Esse tipo de carne Assim, não pode arrancar Colocar aqui e já cortar? Tem que esperar um minutinho? Olha Ah, dizem que é pra dar uma descansada Descansar a minha fome É Mas você gosta de pão de alho, hein? Não gosto não Mas não? Sabe o quê? Tem maco na lei? Tem, tem Você sabia o que você ia falar? Não entendi? Sério? O que você ia falar? Você fez aquela carne preta e a outra sem preta? É Pra saber o gosto? Porque é o seguinte Ó, vou explicar Por que que eu fiz uma carne Porque eu não sei o tempo que demora pra passar Então por isso que eu coloquei uma sem tempero Quando essa ficar pronta A outra também vai ficar Foi inteligente agora, não foi não? Foi inteligente, né? Foi, foi pra porra É O que o Renato quer? Não tá conseguindo aqui? Meu amigo Renan Muito bom dia Tó Experimenta Não, não Experimenta Muito bom Muito bom Não tá queimado não, experimenta Bom pra caramba, né? Diferente, né? Olha lá, olha lá Uma carne preta e uma branca Queimou a carne Black ruby O que é isso? Tempero? É, esse tempero aqui, ó Nossa, tem igual ananazinha nos corpos Caramba Louco, né? É tipo um adocicado com pimenta, com salgado É uma explosão de sabor É, mas ele tinha que pro preto Tamarindo, né? Vamos ver Não 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 Agora eu esqueço, falou? Hoje tamarindo Aonde que você compra tamarindo? Porque eu nunca vi essa fruta No mercado Tem? Nunca vi não Ó, molecada É o seguinte Essa parte aqui Ela fica meio assim mesmo Porque não tem como erguer E essa peça pra derrassar assim É uma carne Mal passada Porque se passar desse ponto, molecada O boi Morreu à toa Agora essa daqui eu quero Essa aqui que eu quero experimentar, mano Deixa eu comer um pedacinho, mano Ixi Estorrou Queimou, Ti Queimou aqui, ó Ai, que burro Sabe passar carne, não? É assim mesmo, abu É, acho que diz carne desse jeito, não? Esse tempero aqui, ali, ó Pega ali pra você ver Negúcia Black Hub Ó, experimenta isso aqui, Ti Ó É esquisito? É, mas experimenta Deixa eu esquentar um pouquinho Eu gosto dele Tinho, tinho, tá vendo? Total apega isso aqui, ó Não é diferente? Um adocicado, um salgado Ah, que que é isso? É esse bagulho aqui, ó Black Rub Seguinte Olha como que ficou essa carne Que louco, viado Louca, né? Nunca vi isso na minha vida Primeira vez, mano Tenho 30 anos e nunca vi isso Só que é o seguinte A diferença dessa carne, dessa Essa... Essa tá crua e essa aqui tá mais que linda Não, ela é assim mesmo Por quê? Quando você coloca esse negócio preto aqui Ela impede que o suco da carne saia Então a carne provavelmente vai ficar bem mais vermelha que essa Nossa, hein? Masterchef Então... Isso eu tô vendo só Nossa, isso eu tô com a comezeira Olha o tom de água que tá sendo Tá vendo? Engaçadinha Caramba É hermoso, viado Filé, não Tem que tirar a tampa Agora, agora, agora Vai, tira um pedaço dessa bilhaca aqui Molecado, é o seguinte, ó Vou pegar essa daqui, né? Não tá crua, não? Não Não tá crua Ela é suculenta mesmo Sabe quem que gosta de carne assim Que eu vi esse dia no Insta? João Caetano, mano João Caetano? Nossa, viado Ele tava cortando uma carne Mas tava cru o bagulho, viado Então esse bicho é pra ele Eu falei, nossa, isso aí tá No ponto aí, dentro do risado Eu gosto assim Desse jeito aí, ó Desse jeito aqui Eu já gosto dela, mas é bem passada Ó E esse banco de bicicleta? Parece um banco de bicicleta, né, Tchê? É o seguinte Vai, me dá um pedaço dessa carne logo, caramba De qual? Dessa preta aí Aí, ó, essa tá boa Mas só um pedacinho, só pra experimentar Tem cara que não ficou tão bom, não Esse negócio Esse negócio, esse negócio preto aí, estranho Tipo, parece que a carne torrou, sabe? Ah, mas ficou sozinho Não parece, né? A carne tá torrada Tipo, ai, passou do... É, né, que eu achei que você tem também Um pão de queijo, tem que ter um pão de queijo É Aí, dá um pedacinho Dessa carninha Deixa eu ver Vai lá, galera Comendo carne torradinha E aí, rapaz E aí, Tchê? Não é ruim não Não é ruim não? Não 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 é ruim, tá, Renan? O que que é isso? Hummm Você mete isso aqui? Não é ruim não Bom, ó Ó, ó, ó Aqui, ó Tem feito sanfona Não, legal Não é ruim não Hummm Achei da hora Da hora De diferença Você sente uma doce carninha? Uhum Não sabia Nunca vi Boquinhas de espessaria dele Esperar a monecada ali, ó Chamou isso pra vir comer Vambora, quer ver? Hummm Hummm Bom, hein? Ó Eu gostei Mas com salzinho Basiquinho também é bom, mano É É É, lógico, né? Basiquinho É Normal Mas a gente tem que experimentar outros sabores, né? Uhum Ah, não Isso aqui foi diferenciado Ó, Buki, pega a mão, né? Não tem fato Não tem pra ver Maravei, irmão Ontem Ó, de ser É Queimou a carne? Queimou? Ah, eu sei que tem o que inteiro Deixa eu ver, tá bom mesmo, Buki? Ah, é gostoso, hein, irmão? Ó É bom Doce, hein? Legal Sensacional Beautiful Ó Ó Olha, parece a manteiga, ó Chega a manteiga derrete Chega a manteiga derrete É, mano Parabéns Estou a sua camerinha Aí, molecada Chegou a hora de experimentar Mano, parece que ela caiu no hamburguião O rei não vai pegar tudo, velho Não vai pegar nada O rei parece que amou, hein? Queima gostoso, mano Fiquei com medo E juro pra você Mas, mano, um tempero simples Meio agridoce Meio apimentado Meio... Salgado Meio salgado Mano, aqui é uma explosão de sabores É mesmo? Façam na casa de vocês Não vão se arrepender Mas também não vão se surpreender, né? Não é aquilo tudo, né? Eu achei, mano Você achou? O rei já não achou tanto Sério? O bom diário aqui Foi incrível Aqui você curtiu O Renan falou O Renan falou Que ele prefere A originalidade do sal Gostoso E você, tia? Eu, pra mim, tanto faz Tanto faz Você fazendo churrasco Gravando vídeo Pra mim É, né? Mas, cara Tá aí Short ribs Com black ruby Ó, tô falando bonito, hein? Não tô? Não tô? Não tô? Não tô falando meio bonito hoje? É, eu falo Sempre parece uma certeza não Agora Agora, agora O espanhol Desse Não, minha mão tá limpinha Agora o espanhol Desse cara aqui Tu não combinas Não? Não Nem entendo E a Perolinha falando Nossa, mano Tem tanta risada Aqueles estão Acordo cedo assim O primeiro story Que eu vou ver É do Thiago Que você aparece A Perolinha falando E o Jojo Ela falando Você falou assim Pra ela Você gosta do papai? Gosto Mas quanto que você gosta? Não sei Você viu? Ô, Perolinha Você gosta do papai? Gosto Pouco bastante Bastante, pai Dez anos a dez Qual? Não sei Sou fã da Perolinha Mas é isso aí Molecado Videão de churrasco Achei top a carne Top mesmo A carne é suculenta Façam na casa de vocês Me marquem no Insta Me marquem no Insta Que eu vou repostar Todas as fotos que vocês fizerem Com Black Hub Mano Faz, faz Depois vocês me falam Se acharam top ou não Deixa aquele joinha lá É nóis Valeu Falou Fus